O primeiro parque aquático da Península Ibérica, que é coberto e tem escorregas, abriu hoje com casa cheia em quarteira no Algarve. Trata-se de um equipamento destinado a famílias e que estará aberto todo o ano. Num dia marcado pela chuva e vento, meia hora depois da abertura do parque, já se formavam filas nos balcões de acesso. Já temos mais de metade da lotação, temos cerca de, neste momento, 300 pessoas, a nossa lotação é de 500. Portanto, não estávamos à espera desta aplência de pessoas, o que estamos muito gratos por terem vindo tantas pessoas e a chuva, sem dúvida, que ajudou. O Algarve precisa deste tipo de ofertas e mais houvessem, porque trazíamos mais turistas ao Algarve em época baixa. E hoje também a casa está assim, como vocês veem, porque felizmente também são as férias escolares no estrangeiro, desde Inglaterra, Suíça, e o que é ótimo para nós. O Parque Aquashow Indoor junta-se ao Parque Aquático ao Ar Livre, que já ali existe desde 1999, num complexo onde foi também construído um hotel, inaugurado em 2011. O que diferencia este do outro é, sem dúvida, a água aquecida, todo coberto, e tem experiências para todas as idades. Miúdos mais crescidos também queiram fazer aquela piscina de aventuras com paredes escaladas, argolas. Temos uma mini piscina de ondas, depois temos uma zona que é a Ilha Aventura, que também tem os regas para os mais pequenos. Temos uma zona de spa para maiores de 13 anos, e nessa zona, sim, é relaxamento total. Também temos escorregas, temos cinco escorregas. Um deles que é o Exilibris, que já existe, veio do Canadá. Esse escorrega tem um cone, visto fora que à noite tem uma iluminação espetacular. Ele desce no escorrega, enquanto lá em cima, antes da descida, podem escolher o tema que querem. Temos quatro temas à escolha. Para mim, o meu favorito é mesmo o da trovoada, em que eles deixam e estão a ver relâmpagos e a ouvir o som da trovoada é muito giro. E depois vão querer descer pelo menos quatro vezes para verem os temas todos. De férias no Algarve, a brasileira Mariane de Cruz, que vive em Amsterdão, elogiou as valências do Parque Aquático Coberto. Maravilhoso. Eu adorei essa área do spa aqui. A minha filha está brincando na área das crianças e eu posso aproveitar a parte aqui do spa. E é bom porque o tempo lá fora está chovendo, então aqui, ótimo, uma ótima opção para as férias. Ah, e ali do spa, adorei. Já fui à sauna, já fui ao Banturco e já fui a todos os chitos, tanto é bom. Os preços de acesso ao parque para adultos começam nos 20 euros, com a duração de uma hora, podendo ir até os 65 euros, se for o dia completo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.